Olha aí, olha aí Espera aí, eu vou tirar o gol Vai, dança agora, vai Um, dois e Tem que tomar Você vai cair dessa escada, eu vou dar risada Nossa, cara Queria tanto que acabasse a bateria emocional Isso é incrível Você vai cair, você vai cair Ai, super bem, eu não me lembro É um, dois e É um, dois e É um, dois e